Olá, meu nome é Soraya, sou psicóloga e Master Coach idealizadora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Emocional e Coaching. Estou aqui hoje para mais uma dica do programa Superação. Espero que você esteja gostando de todas essas dicas e que esteja sendo muito válido aí no seu dia a dia. Hoje vou falar de um tema muito importante chamado resiliência. Além desse tema ser muito importante, ele é muito necessário no nosso dia a dia. E o que é resiliência? Resiliência na psicologia é a capacidade que temos de retornar ao estado original. O que seria isso? É a capacidade que nós temos de passar por alguma situação difícil e voltar ao estado de paz, de calma. É voltar para o eixo. É essa capacidade de voltar para o eixo. Nossa, Soraya, mas como que eu vou passar por uma situação tão difícil e conseguir voltar para o eixo e ficar igual eu estava antes? Não, a ideia não é essa. A capacidade, a resiliência, a capacidade de você passar por uma situação difícil e manter a calma, voltando para o seu eixo. Nós falamos nos outros programas sobre ter um eixo, um eixo, uma estrutura, uma estrutura mais positiva. Então é a capacidade de você voltar para o eixo. Mas você vai voltar igual você era antes? Não! E que bom que você não vai voltar igual você era antes. Você precisa voltar melhor do que você era antes. E como é que eu vou passar por uma situação difícil e voltar melhor do que eu era antes? Porque todas as situações difíceis que ocorrem em nossa vida, elas podem servir de aprendizado. E aí, nós temos duas escolhas. Ou você sofre com toda a situação que aconteceu e fica ali se amargurando. Ou você aprende com toda aquela situação e volta para a sua estrutura. Mas você volta para a sua estrutura de uma maneira diferente, mais forte. É aquele ditado popular, né? Que as pessoas falam que se você ganha limão, você pode ou chupar o limão ou fazer uma limonada. Então, como é que você vem trabalhando isso na sua vida, no seu dia a dia? Você chupa o limão e fica ali amargurada, azedo ou você faz uma limonada? O que é que você vem fazendo com as situações que vão acontecendo aí no seu dia a dia? Essa semana, vamos falar bastante sobre isso. E também eu vou te ensinar algumas técnicas ou te dar algumas dicas para como você superar de uma maneira diferente aí. Então, nos vemos no próximo programa Superação. Tchau, tchau! Espero que você esteja gostando aí das dicas que estou trazendo no programa Superação. E você também pode participar enviando temas, sugestões que façam sentido aí, que eu possa falar aqui no programa. Você pode enviar neste endereço aqui, que está aparecendo abaixo. Se você quiser informações sobre os treinamentos do Instituto, também você pode entrar no site que vai aparecer aqui abaixo. E curta! Compartilhe! Vamos fazer deste mundo um mundo melhor. Vamos fazer deste mundo um mundo de pessoas que superem, que sejam resilientes. Ok? Tchau, tchau!